Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, e muito bem, estamos de volta com as mulheres que fazem e acontecem. Graziella, preste muita atenção, porque vem aí agora uma jovem empresária do setor de confecção, que é um grande sucesso, ela explodiu. Ela se chama Cleonícia Aparecida Silva Alves. A Cleonícia da Gloss, a loja dela é a Gloss by Cleonice. E teve um crescimento espantoso, meteórico, nos últimos dois ou três anos. A Gloss começou praticamente em uma garagem na Rua Padra Belo, mas o movimento cresceu demais, graças ao bom gosto, ao bom preço, ao bom atendimento, que a Cleonice e a irmã dela, a Eunice, que é seu braço direito, dão aos seus clientes. E tanto que a Gloss foi obrigada a se mudar para um ponto nobre na área central de Piauí. E está de vento em popa muito merecidamente, Graziella. Muito merecido, Cleonice da Gloss, loja essa da qual eu sou cliente. Opinião pública não erra. E agora eu sigo chamando a cirurgiã dentista Cristiane Rezende Oliveira. Mais uma profissional notável, integrando a nossa lista de mulheres notáveis. A doutora Cristiane é especialista em endodontia, por sinal, uma das mais requisitadas no Oeste Mineiro, mas ela vai muito além da odontologia. Neste momento, a doutora Cristiane e o marido estão inaugurando uma nova empresa, a Afroamérica Importação, Exportação e Turismo, que a partir de agora será oferecendo a Piauí Região um vasto leque de produtos importados inéditos. Anote aí. E ainda, assessoria e serviço de apoio para viagens internacionais. Pois é, fique ligado aí na empresa da Cristiane, que muito breve você vai comprar aqui em Piauí o puro algodão egípcio, comida e condimentos árabes e muita coisa boa, mas das Arábias. Bom, mas vamos seguindo. Porque eu chamo agora a empresária e farmacêutica Daniela Silva Melo. Está aqui a Dani Nutelão, 29 anos, é a caçula das homenageadas. Ela é formada em farmácia, é formada em relações públicas, é proprietária da bem-sucedida drogaria americana, a drogaria do grupo Estalo, que foi inaugurada há mais ou menos dois ou três anos e já tem o seu espaço garantido. E Daniela contou ao PTV que o seu grande objetivo na atividade farmacêutica é construir um elo, uma ligação entre a saúde do cliente e as vendas, porque ela entende que a saúde é o único bem não negociável que o ser humano possui. Boa cabeça essa menina, não é mesmo, Graziela? Lógico, muito boa. Parabéns para a doutora Daniela. E agora é a vez de chamar ao nosso telão a veterinária Elisa Cristina Silva Ribeiro, mais uma profissional liberal de elite, que pela sua postura, seu profissionalismo, ganhou visibilidade perante o olhar da opinião pública. Doutora Elisa formou-se em 2006 na Universidade Federal de Viçosa, focou suas atividades nas áreas de dermatologia de animais de companhia e diagnóstico por imagem, ultrassonografia e raio-x. Aprofundou-se nessas áreas e há oito anos instalou-se ao lado do pai, que também é veterinário, na empresa da família, a clínica veterinária Paraíso Animal, especializada em pequenos animais, onde tem alcançado grandes sucessos profissionais, Luciano. Muito bem, é isso aí. Parabéns para a doutora Elisa, uma colecionadora de sucessos na sua área de trabalho. Bom, e agora, Graziela, nós vamos falar aqui de uma empresária pioense que é louca por festas, é maluca por festas, e o nome dela é Érica Maria Ferreira, ou melhor, o nome dela já mudou. Agora, ou de algum tempo, já é Érica Festas, porque é assim que todo mundo conhece essa empresária, que é hoje a mais badalada, conhecida e requisitada produtora de festas infantis do Oeste Mineiro. O negócio da Érica é festa infantil. Ela está nesse ramo há mais ou menos 15 anos, foi uma pioneira e por isso domina o setor na região. Érica Festas hoje é chamada para atender, coordenar e produzir festas num raio de 100 quilômetros em torno de Piuí. Agenda lotadíssima, porque essa é a praia da Érica Maria Ferreira, a nossa Érica Festas. Um abraço! Parabéns, parabéns para a nossa festeira maior Érica Festas. E agora, Luciano, a gente fecha esse segundo bloco de Mulheres de Ação, chamando alguém que realmente merece estar aqui. Ela é Genoveva Golarte Varsilva, a Vevinha Golarte. É formada em farmácia e bioquímica, mas atualmente se transformou em Vevinha da Rádio. Há vários meses ela assumiu o comando da Rádio Onda Oeste e além da administração da emissora, também apresenta toda sexta-feira, 10 da manhã, o programa Sabor da Onda. Sabor da Onda! Onde se dedica a resgatar a tradição da culinária mineira. Delícia isso! Vevinha pensa que é preciso olhar para o futuro, sem deixar de viver o presente. Para 2015, prepara o lançamento de um livro com a coletânea de receitas do Sabor da Onda. Está aí, portanto, um breve perfil da Vevinha Golar a todo vapor. A todo vapor, beleza. É isso aí. Parabéns, Vevinha, no embalo da onda. Não para, não. Bom, e agora a gente faz outra pequena pause. Daqui a pouquinho tem mais Mulheres de Sucesso no Pedaço, né, Grazela? Fique aí! Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado. Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense. J.J. Segurança eletrônica. J.J. Pecianas em geral. J.J. Tem alarme, interfone, cerca elétrica também. No J.J. J.J. Automação em seu portão. J.J. Parte elétrica em geral. J.J. Você pode confiar. J.J. J.J. é só chamar. Pelo 3733715276 A Loja do Boi Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas Contabilidade Coutinho. 20 anos de experiência Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Agil Seguros. Segurança, agilidade e tranquilidade para a sua vida Ótica Objetiva. Na Miguel Couto 141 Manda Carô. Vestindo com classe e elegância a mulher piuiense Sancio Estofados. Comércio e reforma de estofados Glamour Acessórios. Fazendo você brilhar ainda mais Paraíso Animal, Pet Shop e Clínica Veterinária Melhores da cidade. Daqui a pouco tem mais Piuina TV Oferecimento Estalo Supermercado